Estamos a chegar à estação de Valverde. Prepare-te para ver uma das personagens mais amadas do mundo como nunca há visto até hoje. Obrigado, Kiko. Mas que linda manhã. Na vila de Valverde, o palo sempre foi... Oh, Aldo, outra vez não. O maior é entregar cartas. Quem me dera ter sido carteiro. Agora estão prestes a descobrir... As audições de Tu és o Tal chegaram a Valverde. Que entregar cartas... Próximo. Próximo. Para! Não é o seu único talento. Olha para aquilo, Eduardo. Um dos nossos homens está na TV. Sou o Simão Badalo e vejo que tu tens talento. Vou dar cabo daquele carteiro. Este ano... O Palovo 3000 vai tratar das tuas questões postais. Oh. Prepara-te. Correio para ti, vai lá. Para uma aventura. Passa-se aqui qualquer coisa esquisita. Para toda a família. A coisa mais importante para um carteiro é... Dominar o mundo. Bem, eu ia dizer que é ser amável. Devias ter ficado agarrado às cartas, Paulo. O quê? Ah, estou feito ao bife. Ah... Ah... Eu... Eu... Ah... 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 Carretero Paulo. O filme. Miau... Miau... Miau...